O FESTIVAL DA CANÇÃO O FESTIVAL A DISCUSSÃO A dizer que fomos todos umas bestas Que escolhemos muito mal E que se eles fossem jurados É que tinham escolhido muito bem E aquelas coisas todas têm a ver com Transformar o FESTIVAL nestas coisas horríveis Que são os jogos de futebol aos sábados e aos domingos E depois os comentadores Que ainda são mais graves que os jogos de futebol Mas eu quero para já agradecer a sua deixa Se esteve aqui o Marcelo Rebelo de Sousa E depois foi Presidente da República Podem contar comigo também Para daqui a dois mandatos Se ele fizer dois mandatos Porque eu estou a pensar também Na mesma possibilidade É um facto que sou vosso colega Apenas com uma década de 62 anos Mas isso é uma coisa praticamente de nada Mas sou vosso colega Há 62 anos Que entro nesta casa Que vejo cair aos bocados E que felizmente Agora já temos a alegria de saber Que vai recuperar das cinzas Já há dinheiro para... Vamos lá ver Se for preciso alguma cunha Não conto comigo Porque eu não tenho força nenhuma Mas de qualquer das maneiras Eu desejaria muito Que este liceu Desculpem para mim Vai ser sempre o liceu E com o Y ainda por cima Que este liceu se mantivesse Não só porque é uma obra de arquitetura notável E depois porque Algumas pessoas geniais passaram por aqui Penso que eu e outros Os outros não me lembro Mas algumas pessoas verdadeiramente geniais Frequentaram este liceu E acho que aprenderam alguma coisa E eu creio que se porventura tenho Alguma fluência na minha capacidade de comunicar Tenho alguma cultura geral Também mais ou menos arquivada nas meninges Se deve à circunstância E ter tido bons professores Alguns muito exigentes Outros muito chatos Outros de alguma maneira fascistas também Mas tive gente que me ensinou Ensinou para já o essencial A língua portuguesa O meu professor de português Era realmente... Chamava-se Língua História Pátria Um nome bonito para a língua portuguesa Língua História Pátria Ficaros logo com a ideia De que a pátria era mais importante que a língua Penso que nesta altura A língua nem tanto a avaliar Pelo desacordo ortográfico Em que nós estamos a viver Mas isto é apenas um preâmbulo Para vos dizer o que é a minha profissão Eu preferia que fossem vocês a dizer O que é a minha profissão Que eu não faço a mínima ideia O que é a minha profissão Para já porque não estudei para esta profissão Já que sou tão antigo Que não havia curso de comunicação social Em lado nenhum Logo, a maior parte dos profissionais Do meu tempo E aqueles que vieram antes de mim Ou que já cá estavam antes de mim Aqueles que fizeram a rádio e a televisão em Portugal Tinha hoje mais diversas origens Em termos académicos Diria Mas nenhum deles tinha qualquer curso de comunicação social Não havia Razão pela qual Há bocadinho Você se referiu E com razão Que eu tirei o curso de Produção e realização De cinema e televisão Na UCLA Na University of California Los Angeles Mas foi Há 20 anos O que significa que Eu andei 40 anos A fazer estas coisas Sem saber nada Como é que isto se fazia Só depois é que me fui formar Mas realmente Foi útil Foi útil porque Depois de 3 anos consecutivos Em Hollywood 3 anos consecutivos Há que dizer que 3 meses de cada vez Porque A UCLA Tem os cursos especiais De 3 meses Que chamam Extension Courses Só para profissionais E durante estes 3 meses Nós trabalhamos no duro Muitas horas por dia Mais de 12 horas por dia E esses cursos São só praticamente Master Grades Para nós aprendermos alguma coisa E quando eu terminei A minha terceira Participação Ou investida Num mundo fascinante De Hollywood À minha ex-mulher Não esta Mas a minha ex-mulher Que era psicóloga Metemos no avião E íamos para o Havaí E disse Oh Vera Então e agora O que é que eu vou fazer Com estes cursos Dizeram Olha Pelo menos já sabes Como é que se faz mal feito Lá em Portugal E realmente Fiquei a saber Como é que se faz mal feito Em termos de televisão Já não é mal Mas a minha profissão Não é apenas Dar a cara Talvez ontem Tenham tido a pachorra De ver um bocadinho Do festival da canção Se não viram o Benfica No cabo Se não viram o festival Da TVI Se não viram Uma outra coisa Que assim fez Eu ainda não sei Quais são as audiências Espero que tenham sido As suficientes Para justificar Eu ter posto um fato E uma gravata Para ir fazer aquilo Mas de qualquer das maneiras Eu não sou um apresentador De televisão E também não sou Um locutor de rádio Eu sou Uma outra coisa Eu penso que é isso Que me serve Para me definir Em termos profissionais E eu desejaria Que todos aqueles Que entrarem Em comunicação social O façam muito mais Pela via Que eu escolhi Mas aprendendo sozinho O chamado Chamado conhecimento Experimentalista Não é? O conhecimento É empírico E aprendendo com os outros É que Eu não me limito A ler um teleponto Que me ponham à frente Que é um artefato Que é um artefacto De caráter tecnológico Que eu ainda hoje Não utilizo Ou então Um ratinho de orelha Para me dizerem O que é que eu tenho Para dizer Porque eu não gosto De coisas nas orelhas Nem sebo Quanto mais Quanto mais Coisinhas nas orelhas Não uso também E portanto Aquilo que eu faço É inventar programas De televisão E de rádio E pô-los em prática Escrever os guiões Sonhar primeiro Criá-los depois E depois Naquela luta Do cotidiano Onde o português É tão exímio No dizer Isso não é possível É falar com gente E convencer gente Que está a trabalhar connosco Que no final É possível Quer dizer O que é muito difícil É para se fazer já O que é impossível Demora mais um bocadinho Mas faz sempre E portanto Aquilo que eu tenho feito Ao longo da minha vida E os programas Que enunciou Que são apenas Uma gota de água Daquilo que eu tenho feito São 90% Programas Criados E inventados Por mim O que me dão De alguma maneira A possibilidade E essa circunstância Me dá a possibilidade também De eu Poder dizer Que estou Absolutamente Contra O franchising De ideias E como estão Em frente de malta Muito novas As minhas colegas De liceu Malta muito nova Eu desejaria Sinceramente Que vocês fossem capazes No futuro De dizer assim Nós estamos aqui Para pensar Nós estamos aqui Para sonhar Nós estamos aqui Para inventar Estamos aqui Para fazer Queremos arregaçar As mangas Queremos fazer E não precisamos De comprar The Voice Portugal Que é uma coisa Extraordinária É que Hoje com um bocado De jeito Já nem o nome Dos programas É em português Eu acho que Não é preciso É evidente Que teria que falar De história antiga Provavelmente Só se falarem Com os pais É que depois Se vão encontrar Com as referências Que eu estou Aqui a enunciar Mas nós tivemos Um magnífico Um extraordinário Concurso De talentos Há muitos anos Ainda no Preto e Branco Que se chamava A Visita da Cornélia Que era O Simba era uma vaquinha E a vaquinha falava Também com os espectadores O apresentador Era Raul Solnado Talvez o nome Ainda vos diga alguma coisa Já morreu há uns anos E era um grande comediante E esse programa Foi criado E inventado Ao nível Talk shows Porque eu não quero falar Para já dos meus Ao nível de talk shows Nós tivemos um talk show Absolutamente notável Curiosamente até antes Do 25 de Abril Sujeito à censura E mesmo assim A ser atrevido E até aqui bem perto Decorria aqui bem perto Aqui no Teatro Laura Alves Era o Zip Zip Que foi um programa Feito por três grandes profissionais O Carlos Cruz O Fialho Gouveia E o Raul Solnado E que foi muito inovador Para a época E até já era gravado E era gravado Porque como era muito inovador Era muito atrevido Como vinha a ser gravado Para depois virem os senhores De fato cinzentos Cortarem o programa Antes do programa E para o ar O que Digamos Estas referências Que vos estou a falar Também são boas Para vocês imaginarem O como é bom Por exemplo Ontem Quando cheguei a casa Ainda gastar uma hora Nas redes sociais E ler Aquilo que as pessoas Escreveram a respeito Do festival da canção É muito bom Não me chamaram nomes Felizmente Mas podia não ter chamado Chamaram a outros Enfim Chamaram-se Que eu também não estou de acordo Com o que acontece Nas redes sociais A esse nível Mas independentemente disso Manifestaram todos O seu ponto de vista As suas opiniões Com aquele princípio Posso estar em total desacordo Com aquilo que tu estás a dizer Mas sou capaz de defender Até à morte A diferença das nossas opiniões Isto é muito importante E é evidente que Eu sou oriundo de um tempo Estáis 62 anos Onde Ao contrário De eu estar perante Uma plateia Ou se quiserem Um balcão Ou um anfiteatro De gente Onde estão Pensa até que se calhar Mais raparigas do que rapazes O que começa a acontecer Com muita frequência Nós Neste liceu Temos apenas duas turmas Que estavam no primeiro andar Com meninas E nós quando muito Olhávamos cá debaixo do pátio Olhávamos para as meninas Se as deixavam Assumar Doitadinhas Ali À varanda Só isso já faz Uma enorme diferença E eu tenho duas filhas Uma com 18 anos A Mariana Que fez 18 anos agora E está em medicina dentária E a Francisca Tem 14 anos e meio E não sei ainda O que é que vai ser E portanto Noto A forma Tão aberta Como Até no convívio Conosco E entre eles Se discutem problemas Se falam de coisas Que têm a ver Com o nosso cotidiano Mesmo dizendo disparados Porque o direito Ao disparate É também outro direito Que nós temos que assumir Para a nossa vida inteira Portanto Voltando a falar Da minha profissão A minha profissão É Como é que eu poderia dizer Talvez Criador De programas De rádio E de televisão Escrevo também Muitas vezes Para jornais Aproveito Para dizer Que Não podia Deixar De vir aqui Sem trazer Isto é o primeiro volume Da minha autobiografia Se chama O programa Segue dentro de momentos E quero oferecer Exatamente Ao Liceu Camões Portanto Ao Liceu Camões À Escola Camões Já vai na segunda edição Já está na segunda edição Já está na segunda edição Está a aparecer aí A terceira edição É um livro Que tem 400 páginas E umas 200 fotografias Há uma ou outra Até aqui do Liceu E o Arturo Antunes Ficou todo invejoso Porque eu descobri Aquela fotografia Que ele não tem Vou tentar arranjar Também para te dar E É um facto Que Estão ali Em 400 páginas Algumas páginas Da minha vida Profissional E quase todas Na seguinte perspetiva Não falando Da primeira pessoa Ou na primeira pessoa Mas falando Nesta primeira pessoa No relacionamento Com outras pessoas Ou seja Com outras pessoas E outros factos É muito mais importante Que eu conte O que é que aconteceu Nas Nações Unidas Quando pela primeira vez Alguém Com a circunstância Fui eu Que fez a transmissão direta Do primeiro discurso Do primeiro presidente Da República Portuguesa Que teve a ocasião De discursar Nas Nações Unidas Perante o mundo inteiro A aplaudir de pé E eu Lá na cabine Emocionadíssimo A descrever A situação Eu penso que é mais importante Saber Que em determinada altura Concretamente em 1975 Pela primeira vez Um presidente Da República Portuguesa Discurçava Nas Nações Unidas E esse presidente Da República Discurçava Nas Nações Unidas Era aplaudido de pé Pelo mundo inteiro Apenas por uma coisa Porque era o mundo inteiro A aplaudir um país Que tinha conquistado Uma palavra Que hoje em dia Vocês utilizam Ou por outra Eu diria mais Que em vez de eu utilizar Que a praticam Todos os dias Que é a liberdade E portanto Eu estava a transmitir Aquilo E emocionadíssimo Portanto Eu sou o senhor Que conseguiu Fazer Portanto Foi há 42 anos Que estava lá Nas Nações Unidas No grande auditório A transmitir Indireto Uma coisa dessas Portanto Quero com isto dizer Que não vale a pena Escrevermos As nossas autobiografias Que jeitosos que nós somos Ou que bem que nós fomos Há uma coisa Que eu não quero ser E aqui é a única expressão Em inglês Que eu vou utilizar Nesta nossa Enfim Nesta nossa conversa Que vai ser uma conversa É óbvio A has been É porque há muita gente Que tem a mania Em qualquer altura De dizer Eu fui Eu fui Eu fui Eu no dia em que eu disser Eu fui Isto já tem que estar Numa lápide Já tem que estar Não enterrado Mas incinerado Uma coisa qualquer Porque o eu fui Não interessa nada Interessa saber O que é que nós somos E particularmente O que é que nós Queremos ser Nesta profissão Querer ser isto É motivo De uma conversa Que vou ter convosco Querer ser isto O doutor dizer isto É esta a minha profissão Querer ser isto É motivo de Algumas conversas E alguns silêncios Lá em casa Porquê? Porque enquanto que a Mariana Logo muito novinha Aos 13, 14 anos Dizia Eu quero ser dentista E percebeu Que queria ser dentista Porque ia ao dentista Abria a boca E não chorava Adorava que o médico Pichesse na boca Que é uma coisa Que quase ninguém gosta Portanto ela deve ter começado A pensar bem Se eu estou aqui Com todo o resto à vontade Já agora vou fazer A mesma coisa aos outros E portanto estava Completamente focada Queria ser dentista Portanto fui pôr Além de há bocadinho Ao comboio Para ir para a faculdade Para a Egas Muniz Que fica do lado lá Como sabem E portanto Ela queria ser A outra Tem imenso talento Relacionado com aquilo Que são os meus talentos Mas como eu ouvo O pai em casa Dizer sistematicamente Que esta vida É uma desgraça Que nunca fui funcionário De coisa nenhuma Nunca fui funcionário De coisa nenhuma Portanto os meus contratos Profissionais Foram sempre Ou a 13 semanas Às vezes a 26 semanas E agora depois Um pouco mais idoso Eu não sou mais idoso Eu sou jovem Há mais tempo Depois deste tempo todo É que eu tenho Um contrato de 2 anos O que é muito engraçado O que me dá Uma certa esperança Porque houve um grande Homem de rádio e televisão Chamado Fernando Peça Que morreu exatamente Com 100 anos E morreu com 100 anos Há 15 anos No dia 29 de Abril Fará 15 anos Eu vou lhe prestar Uma homenagem Era um senhor Mais alto que eu Assim magro como eu Nariz grande também como eu E que foi a voz A voz da BBC Em Londres Durante a 2ª Guerra Mundial Desmetia em direto Os bombardeamentos Sobre Londres E outras coisas E realmente Ele foi para mim Um exemplo E está a ser para mim Um exemplo Porque Ele foi sempre Também provisório Tal como eu Na RTP E na rádio também Só que A RTP da altura Fez-lhe o primeiro Contrato de funcionário Aos 75 anos Portanto Ele aos 75 anos Entrou para funcionário Da RTP É um caso Obstamente único Estou convencido Que quando lá chegar Provavelmente Vão arranjar Imensas leis Para dizer que não querem Mas antes disso Vou dizer que não quero É uma coisa Que me dá muito mais jeito Mas É muito engraçado Que nós também Nesta vida Temos para além De contar com A nossa vocação A outra coisa Que faz mover Muita gente Eu vou ser muito famoso Ou muito famosa Vou aparecer Muitas vezes Nas revistas Sempre que tiver Sempre que tiver Um namorado novo Ou uma namorada nova Eles vão contar Histórias A meu respeito Quando eu um dia Entrar numa discoteca E beber um copo a mais Alguém vai lá Estar para tirar Uma fotografia É dizer A dizer Apanhado Bêbado Não sei o que Aquelas coisas Não é Há muita gente Que tem intenção De entrar nesta vida Exatamente Porque vai ser famosa Eu digo isto Com o maior desavontade Porque fizemos casting Aí uns Cinco mil Ou não sei Sete mil Jovens Há dois anos Atrás E eu Infelizmente Era um dos que Intervestava Os jovens E quando se punha Em pé À minha frente Quando acordava Então porquê Quero estar nesta vida Quase todos diziam Que eu quero ser famoso Eu devo dizer Não faço a mínima ideia O que é ser famoso Porque ser famoso Normalmente é ser o contrário Também disso Ser famoso É um dia Ser extraordinário E no outro dia Ser muito vulnerável A uma série de coisas Se é um facto Que me dá algum jeito Chegar À fila Do cinema Respeitando a minha ordem É evidente E quando Olha Há aqui Que bilhetes é que há Então É só Há já a primeira fila Para a primeira fila Então como é que eu posso Estar na primeira fila Com os dois nos traficais Bom Talvez se arreja Um lugarzinho Pronto Há uma simpatiazinha Para com o Júlio Isidro Tudo bem Até aí tudo bem Mas O ser famoso Pelas outras razões Não vale a pena Porque depois assim Não sei quantas A não sei quantas Pôs silicone Não sei aonde Sabe sempre onde é que é Pôs É percebe Essas coisas Para algumas pessoas São de uma extrema importância E a forma como se qualificam E se E se quantificam É muito menor É uma coisa muito menor É uma atitude Que não vale a pena Vale a pena estar nisto Com o entusiasmo juvenil O que é uma coisa Completamente estúpida Nesta altura O meu entusiasmo Devia ser senil Mas não Com o entusiasmo juvenil Por fazer Este tipo de trabalho Eu devo dizer que Vou todos os dias A RTP Por uma razão Essencial Este programa Que ele referiu A que eu estou a fazer Na RTP Memórias Chama-se Inesquecível É um programa Onde eu convido Pessoas E sobre elas Faço uma desmontagem Total da sua vida É óbvio Que há um trabalho De arquivo Enorme Esse trabalho De arquivo É feito normalmente Pela minha mulher A minha mulher Que tem 45 anos Já sabe mais do arquivo Não sabe mais do que eu Que sou um cunho mais velho 26 anos mais velho Mas a minha mulher Faz a pesquisa essencial E depois Manda-me para Para a zona de edição Assim 25 quilos de cassetes Pelo menos Para além de outras coisas Já digitalizadas Que eu transformo Em peças Edito e transformo Em peças Que ilustram a vida Das pessoas Isso é um trabalho Enormérrimo Portanto Não pode ser pela fama Que eu estou Eu hoje estou a adiar A minha entrada Na RTP Para ir fazer edição Até já pedi Para prolongar Em edição Um bocadinho mais Normalmente é das 10 Às 4 e meia da tarde Mas hoje pedi Para ir Pelo menos Até às 8 da noite Pelo facto de estar aqui Com muito gosto Isso é um trabalho Tão grande Que só pode ser feito Com enorme dedicação É só para quem gosta É que isto não pode ser Ou então é Superiormente pago Não é? E então mesmo contrariado Eu devo dizer O que me acontece Todos os dias Não é o estar Na RTP A editar Porque depois Começo a editar Coisas de De gente Muito gira Que tem uma obra Fantástica Mas depois começo a ir Descobri-los 10 anos atrás E 20 anos atrás E depois começo a montar Esta peçazinha com a outra Olha esta e está com a outra E portanto começo a montar Essas peças E fico Delirante Porque enquanto estou a montar As peças Estou a escrever Na minha cabeça Ao próprio programa O programa é escrito Ao mesmo tempo que eu vou montando As peças Porque sei vagamente O que é que está ali Mas quando eu montar Estes clipes De cerca de 3 minutos cada Começo a criar uma história E depois é que escrevo Um alinhamento Onde aquela história entra E aquelas pequeninas Histórias entram E a mim realmente O que me custa De manhã É tomar ducho E sair de casa É só isso Estou muito contrariado Lá estou eu outra vez No ducho E vestir-me E pôr a roupinha E não sei o quê Para ir para a televisão E depois venho de Cascais E levo-me uma grande fila De automóveis E não sei o quê Quando lá chego Passa tudo Fico com um entusiasmo Extraordinário A mesma coisa aconteceu agora Neste fim de semana Disseram-me Olha Para além dos 5 dias Que eu vou lá trabalhar Todos os dias Não tenho horário É óbvio Que eu sou o precário Mais antigo do país Portanto não tenho horário Vou lá fazer as coisas Vou lá fazer o meu trabalho Se não tiver nada para fazer Nem sequer lá vou Mas se o Júlio Pudesse ser o presidente do júri Mas isso tem de vir Aos ensaios e tal Portanto lá estive no sábado A ouvir os meninos E as meninas a cantar E no domingo O ensaio geral Às 2h30 da tarde E depois já agora Fiquem cá E depois lá Estão lá pôr o fatinho E a gravata E fazer o direto É evidente que Ficar com a ideia De que nem fim de semana Tenho É uma coisa muito chata Mas depois É só para quem gosta Quero com isto dizer Que não vale a pena Quererem esta atividade Se não imaginarem Primeiro Que só Só vale a pena Estar nesta atividade Trabalhando a sério Levando isto tudo Muito a sério Não é preciso ser sorumbático Porque às vezes Eu vejo Particularmente na informação Até os júniores Aqueles que aparecem E são estagiários Chamam-nos De uma coisa qualquer Estão à porta Do tribunal Não sei o que mais E estão todos Com cara de caso É evidente Que normalmente Estão com cara de caso Porque também estão Muito tensos Um pouco enervados Com a necessidade De fazer bem feito Porque pode ser Que reparem neles Para depois fazerem Um contrato provisório Também com eles Portanto é importante Que eles façam bem Mas é também Muito importante Que nós Sejamos capazes De usufruir O prazer do trabalho Isso sim É a única coisa Voltando portanto Às dúvidas essenciais Que eu vou Enfim Motivando lá em casa Ao jantar É quando a Francisca Eu noto perfeitamente Que era ao nível De operadora de câmara De editora Concebe videoclipes Giríssimos E independentemente Disso também Se mete à frente Da câmara E tem uma A vontade extraordinária E eu começo a sentir Que há ali Uma genética qualquer Mas como ao mesmo tempo Vou dizendo Que nunca se sabe O dia da manhã Porque o contrato Que eu tive Desde sempre Foi sempre provisório Ela gostava de ter Uma vidinha gira E começa a dizer Eu gostava de ter Uma casinha Ali na zona Antiga de Lisboa Gostava muito ali Ao pé do castelo São Jorge Uma assoalhada Já começa a inventar Coisas Eu gostava de ter Uma assoalhada Com uma cozinha Uma kit chinete E uma casa de banho Claro que tem que ganhar Para isso Não é? E então É evidente que Esta vida Tem duas facetas A nossa grande capacidade De querer fazer as coisas A sorte De estarmos No momento certo Eventualmente Com as pessoas certas Excluo daqui As outras movimentações Que para mim São execráveis Que passam Por outro tipo De influências Que são as chamadas Cunhas Aos mais variados níveis Que vão desde a política Até a própria Atração física Mas tirando Essa questão O que é importante É que quem quiser Ser disto Para já Tem que saber Que tem que trabalhar Muito Tem que ser capaz De fazer o seu melhor E não o melhor Que faz o outro Ou pior ainda Como eu vejo Muitas vezes Agora lá do alto Da minha idade Vejo isso Alguns Vangloriam-se Não é com o seu sucesso É com o insucesso Do que está ao lado O que é mau Eu fico sempre Muito satisfeito Quando estou Numa qualquer Atividade profissional Onde o meu colega Fez um belíssimo trabalho Porque considero Quando ele faz Um belíssimo trabalho Eu que sou da mesma Classe profissional Estou a beneficiar disso É a classe profissional Do seu todo Que está a beneficiar Portanto Em termos de preâmbulo Já dei vários cursos Também em faculdades Sobre comunicação social E concretamente Sobre Sobre esta arte Se é que é uma arte E também uma técnica De comunicar Tenho dito logo Aos meus potenciais alunos Portanto Sou aqui perante Uma turma Que se prepara Para o desemprego Não é para Desestimular as pessoas Mas é para as pessoas Saberem Que a vida Não é fácil Mas penso Que não será fácil Também Em outras atividades Profissionais Ainda há pouco A minha filha Mariana Quando eu a levava Ao comboio Me dizia Este ano Vai ser o primeiro ano Em que eu só tenho Um mês E uma semana De férias Eu fiquei a olhar Para elas Sabes uma coisa O papá Nunca teve Um mês de férias Nunca tive Nunca tive Um mês de férias Digo isto Com todo o rigor Evidentemente A partir do momento Em que o profissional Quando estava Aqui e por aí fora Tinha estas paragens Próprias De quem está a estudar Nunca estive Parado Um mês E a razão Era muito simples Vou só dar-vos Este exemplo Depois nós Começarmos a conversar Que é muito mais interessante Ouvir as vossas opiniões As vossas críticas As vossos comentários As vossas perguntas É que Particularmente Na rádio Como era Dos mais novatos Os meus colegas Iam de férias Mas também não iam um mês Iam 15 dias Que era assim E normalmente Os programas Ficavam sem Os respectivos apresentadores E então Contatavam Concretamente Os mais novos E havia sempre Um que estava Na fila da frente A dizer que fazia Que era eu E portanto Quer dizer Havia um programa Chamado Quando o telefone toca Que era um programa De discos pedidos Através do telefone Era o senhor Matos Maia Que fazia isso Mas o Matos Maia Também fazia férias E quando o Matos Maia Fazia férias Pedia Então Há alguém aí Para substituir Eu faço Eu faço E lá estava eu Todos os dias A duas horas Diferentes do dia Ao telefone A atender Umas senhores Normalmente eram mulheres Mais mulheres do que homens Ah é o senhor Matos Maia Não é julgido Ah Aquela um com o ar Assim Estava mais do outro Porque o outro É que era conhecido Ah sim senhor Pois Olha eu posso pedir um disco Pode sim senhor Olha e posso dizer a frase Que era uma frase publicitária E posso dedicar E depois dedicar ao namorado Não sei onde Os programas eram assim Eu fazia isso E fazia todos os outros Nos noticiários Fazia seis horas de noticiários Que eram as minhas horas de noticiários Um noticiarista Fazia seis horas seguidas De noticiários E a equipa era grande Era um Fazíamos tudo Escrevíamos os noticiários todos E liamos os noticiários De hora a hora E depois no outro horário Entrava o outro Quando havia menos gente Nos noticiários O meu chefe Que era o senhor Luís Filipe Costa Que ainda hoje é vivo Tem 80 anos Penso eu Vai fazer 80 Não fiz 80 anos já Bom Há alguém queira fazer Mais um período de noticiários E eu em vez de fazer um período Fazia dois Ficava 12 horas a trabalhar Para ganhar mais uns cobros Posso dizer-vos Vocês conhecem muito bem o euro E muito menos o escudo Eu ganhava 25 escudos a hora O que é qualquer coisa Como 12 cêntimos e meio a hora Para escrever e ler noticiários O que é para cima de um dinheirão Como devem calcular Mas dava para comer um bíblio De qualquer das maneiras Foi também esse tipo de esforço Suplementar Que eu levei toda a minha vida Para poder fazer isto E foi assim Que cheguei Por exemplo Em termos de rádio Ali o O professor já Tem ali o livro Cheguei a fazer O tal programa A Febre de Sábado de Manhã Era um programa ao vivo Num palco Assim Com um auditório Um bocadinho maior No Cinema Nimas Comecei a fazer o programa Lembrei de fazer um programa De rádio ao vivo Com cantores ao vivo Com passatempos Com entrevistas Três horas seguidas Todos os sábados Das 10 às 13 O programa começou a crescer De tal maneira Que nas primeiras semanas Eu fiz o programa No Cinema Nimas Que levava 180 pessoas A idade média Dos que lá estavam É a vossa idade Até alguns Até um bocadinho mais novos também E depois Passadas umas semanas Já nunca haviam 180 Mas que haviam 360 Apresentavam-se dois Na mesma cadeira Uns ao colo dos outros E não sei o que E depois foi fora E em determinada altura As pessoas O Cinema Nimas Fica na 5 de Outubro Como sabem A rapaziada Acampava Há fotografias E filmes Acampava Acampava Na placa central Para poder entrar No dia seguinte E para ter ainda mais Uma ideia Do que é que isto significava Mesmo para as escolas Os outros liceus O Maria Amália Filipe Adelen Castro Para aí fora Estabeleceram quase como regra Não era uma lei Mas uma regra Quem apresentasse o bilhete Para poder entrar Na febre de sábado de manhã Podia faltar às aulas No sábado de manhã Porque havia aulas Ao sábado de manhã E havia ainda outros colégios Que permitiam Que os alunos Levassem o rádio Para durante as aulas Faziam pausa Ouvirem a febre de sábado de manhã Portanto, quer dizer Isto foi mais do que Um fenómeno radiofónico Transformou-se num fenómeno sociológico Ou social, se quiserem Que foi E temos aí algumas páginas Foi ao ponto de Em determinada altura Eu queria fazer A febre de sábado de manhã Num estádio Já tinha feito Em pavilhões de milhores esportivos De Cascais 10 mil, 15 mil pessoas Que iam assistir A um programa de rádio Então fiz no estádio José de Alvalade O estádio do Sporting E entraram 50 mil meninos Que hoje em dia Serão sensivelmente Os vossos pais Tenham ideia Que serão Gente com 40 e tal anos Serão os vossos pais Porque isto tem 35 anos Eles tinham 15 É tudo gente Entre os 45 e os 50 Portanto Foi essa gente Agora com 50 anos Que encheram Com 50 mil pessoas O estádio do Alvalade Para verem Adelaide Ferreira Para verem os táxi E para verem uma banda Que estava na moda Naquela altura Que eram os Fichas Z Que era o máximo E eu fiz vários Passatempos e concursos E depois a partir daí Fiz o programa Sempre em estádios No estádio do Restelo No estádio do Boa Vista Por aí fora Portanto O que é que isto significou? Significou que O menino Que aceitava fazer tudo As madrugadas Noticiários O programa à noite É nossa das 3 Às 6 da manhã E às 6 da manhã Estava a acordar Os pescadores Os agricultores Com música Que eles gostavam de ouvir É evidente E que sabia separar as águas Entre a música Que eu gostava de ouvir Em minha casa E a música Que eu passava Particularmente Em função dos targets A quem eu estava a dirigir Sabia perfeitamente Quem é que estava acordado Às 6 da manhã Foi esse menino Que depois chegou Ao estádio de Avalade E encheu o estádio de Avalade Com 50 mil pessoas E é o mesmo menino Que hoje dormiu 2 ou 3 horas Para ter o prazer De estar aqui Convosco Falei e disse Agora só tenho que Ouvir as vossas perguntas Se quiserem Alguém tem Alguém tem Eu se calhar Começo com uma questão Júlio Como é que antes Como é que antes Do 25 de Abril Como é que a censura Funcionava Nos seus programas Não era Nos meus programas Sim Era em todos Mas no seu caso É melhor poupar a voz E duas cadeiras E ali uma série De máquinas De máquinas De telex No fundo São máquinas de escrever Que escrevem sozinhas Porque recebiam As informações Via telex Nós recebíamos os telex Concretamente nos noticiários Recebíamos os telex E teoricamente E teoricamente Só no rádio Só no rádio Redatores tinham escrito Não Nós já escrevíamos As nossas notícias Era a grande diferença Como isso não existia Em termos de Catalogação profissional Éramos considerados Lá dentro Redatores Locutores Que era assim Uma coisa Um bocado estranha Pronto Redatores Locutores Então O que é que Sob a orientação Do Luís Filipe Costa Que era um homem Extraordinário Ele dizia Vocês Pegam na notícia O mandar a notícia Lá para o Palácio Foz E ela vira outra vez Porque também não era Com um toquezinho Porque não havia Netos Não havia nada Dessas coisas Portanto Tinha que se mandar Lá chegava o telex Os homens Os homens estivessem disponíveis Liam aquilo Ou depois Mandavam um reparo Depois vinha para trás Outra vez Nós normalmente Arriscávamos Arriscávamos Com exceção Com exceção De guerra De notícias Sobre a guerra colonial Porquê? Porque aí a censura Era muito Muito atenta Para não dizer Mais do que atenta Era muito atenta E portanto Quando havia Mortos Nas NT Das nossas tropas Aquilo era normalmente Muito bem burilado Ou seja Chegava a acontecer O seguinte Nós recebimos Um telex E numa emboscada Que aconteceu Não sei onde Em Moçambique Ou em Angola Ou na Guiné As NT Nossas tropas Tiveram Não sei quantas baixas Três mortos E quinze feridos graves Acontecia que se nós mandássemos Esse telex Para lá Ele vinha Normalmente com Isso tudo cortado E chegavam a dizer assim Não houve mortos E então O Luís Filipe Costa E nós todos O João Paulo Guerra Por exemplo também Que hoje em dia é o provedor Do ouvinte Decidiram Pura e simplesmente O seguinte Quando Essas notícias Forem mais do que truncadas Forem já uma mentira pegada Nós Não dizemos Não lemos nada Não somos obrigados a ler Portanto Não falávamos de questões de guerra Pronto Quando isso acontecia Por outro lado Em relação à música Havia alguns cantores Que estavam proscritos E havia na parede Do estúdio Uma norma Com as canções Que estavam proibidas E aí era muito engraçado Porque A censura Era censura moral E censura política Ao mesmo tempo Dou-vos um exemplo Em relação Ao Zé C. Afonso Claro Os vampiros Estavam proibidos Os meninos do bairro Estavam proibidos Em relação ao Luís Cília Que era um cantor Exilado Em França Tinham resolvido A coisa da melhor maneira Luís Cília Todas Estavam todas proibidas Já estavam todas proibidas Portanto Não podíamos tocar Mas depois também havia A censura moral Eu tenho Eu tenho esse papel Porque na noite 25 de Abril Entrei pelo rádio dentro E fui à parede Arranquei-o E guardei-o em casa Porque é uma memória Engraçadíssima Portanto Para além Destas canções políticas E outras que estavam proibidas Estava proibida Uma canção Do grupo Do António Mafra O Melro da Menina Que é uma coisa Que é evidente Tem um subentendido Está-se mesmo a ver O que é Mas não Uma coisa comparada Agora ao pé do Quim Barreiros É para crianças É para crianças De seis meses Mas de qualquer Das maneiras Estava proibido Estava proibido Nós Sempre gostamos Muito de música francesa E uma editora Mandou-me Em primeira mão Um disco Do Sérgio Gainsbourg E da Jane Birkin Eram marido e mulher Naquela altura O Sérgio Gainsbourg Era um grande compositor Francês Ela era inglesa Tinha-se casado com ele Em que gravaram Uma canção chamada Je t'ai monoplie E o je t'ai monoplie Era um momento De grande intimidade Entre um homem e uma mulher E que tinha muitos Ais e muitos U E aquelas coisas Mas a letra Era giríssima A letra era muito bonita E a música É muito bonita O Jaime lembra-se Com certeza Do je t'ai monoplie Quem é que não se lembra Ora bem Eu comecei a passar O je t'ai monoplie De manhã No programa Talismã Era um programa Que eu fazia também de manhã Até à uma da tarde Das 10h à 1h da tarde E ao final da tarde Já estava proibido Curiosamente Não foi proibido Pelo censor Eu sei o nome do censor Mas não vou dizer Porque é um apelido Muito conhecido O chefe da censura Não foi Foi proibido por ele Mas por denúncia E curiosamente Por denúncia De uma colega Foi uma colega Que foi dizer Ao senhor Eu acho que dizia O nome do homem Olha Sabe o que é É que estão ali A passar uma coisa Que é uma pouca vergonha E não sei E então a canção Foi proibida Porque era uma pouca vergonha Se vocês ouvirem O sistema monoclo E vão aí ao Youtube Ou ouvem isso Quando eu dou a facilidade É uma coisa Completamente normal Até é sensual Sim senhor Mas não tem nada de cuidado Portanto quer dizer A censura A censura ou atuava A priori Ou a posteriori E atuava Da mesma maneira Que nós Íamos ao cinema E os filmes Alguns filmes Tinham menos Um quarto de hora Menos 20 minutos Porque os filmes Eram escortejados mesmo Aquilo não é para ver E então a gente não via Eu quando quis ver O Clockwork Courant A Laranja Mecânica Fui ver a Londres E vi A Laranja Mecânica Pela primeira vez Tudo por inteiro Quer dizer que foi uma coisa Vermos um filme por inteiro Os filmes eram também cortados Os livros Muitos livros Eram vendidos só por baixo Do balcão As pessoas entravam na livraria E pescavam o olho Então havia lá uns livros Que estavam por baixo Nós podíamos ler Portanto vocês têm hoje em dia O enorme privilégio De ver os filmes Todos por inteiro Se quiserem até podem fazer filmes E tudo Têm também o privilégio De comprar os livros Que quiserem comprar Ler os livros Que quiserem ler Em princípio Na rádio Ou na televisão Dizerem aquilo Que quiserem dizer Só vos dou sempre Uma sugestão Aquilo que vierem dizer Digam com razão de ser Não apenas A boca gratuita A boca gratuita Nunca vai a lado nenhum Vai às vezes Ao Facebook Mas também não Não faz grande carreira É só isso E depois até dá cenas De estalada com meninas E tudo Que é uma coisa miserável E portanto Aquilo que nós temos que fazer É saber utilizar bem O nosso pensamento E pô-lo Ao serviço De uma capacidade De comunicação Que é muito importante Nós hoje em dia Já quase não falamos Uns com os outros Daí eu estar a desafiar-vos Para falarem comigo Estou à espera Estou a guardar Que o microfone Chegue lá Bom dia Eu queria lhe perguntar A sua opinião Sobre o estado Da televisão portuguesa Na atualidade E também Um pequeno comentário No que é que acha Dos programas agora Feitos em Portugal Que dominam as audiências Qual é a minha ideia Sobre a televisão Sim Na atualidade Sim Da televisão Que se faz agora Em Portugal Foi Bem É uma conversa longa Porque Estamos a viver Felizmente um tempo Em que não há apenas Dois canais Do estado Como sabe Hoje está a TVI A fazer 24 anos Não é Portanto Só dá 25 anos Para cá É que nós temos A televisão privada Em Portugal Que veio alterar Completamente O quadro Em que estamos a viver Não é Esse quadro Tem a ver De um ponto de vista Com duas coisas Uma coisa Que é o serviço público De televisão E outra coisa Que é a televisão comercial A televisão comercial É paga Tem acionistas Não é É uma empresa Para acionistas Com certeza E é paga Essencialmente Pela publicidade Portanto As regras de jogo De uma estação Comercial É ter clientes Se tiver clientes As agências sabem Que tem clientes Como tem clientes As agências metem lá A publicidade E assim a estação Vai vivendo Ou sobrevivendo No caso da estação pública A situação é completamente diversa Somos nós Enquanto Cidadãos Aqui a pagamos E eu Aliás acho que é Muitas vezes muito demagógico Dizer que pagamos A televisão E as vezes aqui Pagamos com Um valor Muito pequenino Que vem na conta Da eletricidade Mas de qualquer Das maneiras Essa televisão Pertencemos Como nos pertence Nós temos direitos Em relação a essa televisão E essa tem que nos prestar Um serviço público De televisão As outras É óbvio Como funcionam Com a regra Do chamamento Do público Acontece Para chamar E o público Chegam a fazer coisas Que eu considero Altamente reprováveis E que não nos valorizam Nada Mas pronto Temos que aceitar isso E temos que aceitar A luz de uma coisa Que é desagradável É que Para as privadas Um bom programa É um programa Que faz audiência Faz números Portanto Os números Passam a ser Muito mais importantes Que a qualidade Portanto É a quantidade A sobrepor-se À qualidade E por muito Que nos custe Porque somos todos Uns intelectuais E tudo Gente muito bem formada Ninguém vê o Big Brother Pois não É um milhão e trezentos mil Espectadores Em cada emissão Portanto Ficamos desde já a saber Que da população Ativa de Portugal Há um milhão e trezentos mil De pessoas O mínimo Quando a coisa corre mal É um milhão Mas depois Ninguém vê Mas eu como também sou do tempo Em que Também com o mesmo preconceito Ninguém via a telenovela Eu vi a telenovela Nem pensar O problema é que No dia Da última Da última emissão Do último episódio Da Gabriela Cravo e Canela Até o Parlamento Fechou Para os seus deputados Poderem ver a Gabriela Portanto Quer dizer A questão do Do preconceito Do preconceito É uma coisa Que daria muita conversa Portanto As privadas Fazem audiência E Sempre tendo como Parâmetro O seguinte Os bons programas São aqueles que chamam público É evidente que Se nós formos para aí fora Não sei qual é o limite Que pode atrair A morbidez E outros sentimentos Menos Exaltáveis Do povo português Mas isto é comum É transversal Às televisões todas Pelo menos da Europa E dos Estados Unidos também Só que uma diferença É que as majors São uma coisa E o cabo Nos Estados Unidos Tem uma força muito grande E é no cabo Que acontecem muitas coisas Que aqui acontecem Nas generalistas Há que estabelecer Essa diferença Em relação À televisão À RTP Onde eu trabalho Eu gostaria muito Que a RTP fosse a BBC Fosse a nossa BBC Já em vários períodos Ela foi Inquinada Pela ideia De que tem que fazer Concorrência Às privadas Eu acho que a única maneira De ser diferente E de se fazer bem É não fazer concorrência Às privadas Nós somos o que somos Fazemos o que fazemos O que é o serviço público Essencialmente É ter em linha de conta Os valores da nossa cultura Não é da palavra cultura No sentido De deixar as pessoas Com o corpo às borbulhas Não Da nossa cultura Aquilo que nós valemos Como pessoas A divulgação do país No seu todo Também Dos nossos talentos Também A abertura À inovação Ao experimentalismo Porque Como não temos Ou não devemos Ser escravos Das audiências A televisão De serviço público Pode e deve ser Uma televisão Capaz de experimentar Quem experimenta Corre o risco De meter água Não é? Experimentei Eu em programas meus Fiz muito experimentalismo Penso que Tive normalmente Sorte O experimentalismo Não foi mal de todo Às vezes Correu muito bem Outras vezes Menos bem Mas nunca Correu propriamente mal Mas o serviço público De televisão Tem a obrigação De fazer o experimentalismo É isso que Eu desejaria Que enquanto Que as novelas Invadem os prime times De todos os canais A RTP Não tenha novelas No prime time E arranja outros Programas alternativos E então Portanto Quer dizer As pessoas Eu cada vez que vou A Inglaterra Ponho-me à frente Da televisão E pronto Posso dar uma olhada Pela Haiti TV Pelo Channel 4 Não sei o que Mas quero ver É a BBC Porque É Foi feita uma sondagem Relativamente pouco tempo As coisas que Os ingleses mais gostam Que vai desde as bebidas Até aos filmes Não sei o que É um livrinho que eu comprei E curiosamente A instituição Que eles mais gostam A BBC É muito importante É nós sabermos Que estamos a ver Uma estação de televisão Que nos diz a verdade Que analisa a verdade Com isenção Que Nos valoriza Sob o ponto de vista Pessoal E na qual Nós acreditamos Eu acho que A RTP Está a tentar Está na fase De tentar de novo Recuperar As tendências Que teve Noutras ocasiões De ser uma televisão Comercial O que é mau Televisão comercial É a televisão comercial A SIC E a TVI Cumprem a sua missão Como acham Que a devem cumprir É isto que lhe posso dizer No momento Obrigado Mais alguma Mais alguma pergunta O microfone Há de andar por aí Se mencionou Que Sempre foi Fez muito esforço Para fazer o máximo De programas possíveis E isso Beneficiou Na sua carreira Se sentiu Alguma Alguma resistência Ou até Algum Não é bem ódio O que eu queria dizer Mas Alguma resistência Por parte dos seus Colegas mais velhos Porque estava A fazer uma ascensão Tão rápida E tão boa Que talvez Os seus colegas mais velhos Estavam lá Mais tempo Tivessem assim Alguma Ah não estou a encontrar fora Não estou a ter uma resistência Em relação Eu já percebi Exatamente É que eu estou aqui E acho bem Que faça a pergunta E que sejamos capazes De soltar a língua Esse era um bom exercício Era a única coisa Que eu gostaria De fazer Sei lá Num futuro É estar com gente Não é ensiná-los a falar É mostrar que eles sabem falar Mas não praticam O que é que eu vou agora De fazer Tem razão Há só uma coisa Que eu quero corrigir É que eu não fiz Uma ascensão meteórica Não fiz Pelo contrário E que é uma coisa Que hoje em dia Também muita gente Da vossa idade Quando entra nisto Está convencida Que de um dia para o outro E alguns conseguem Mas isto é tal e qual Como os fluxões Onde as coisas não correm bem Não é? Vão na vertical E descem na vertical E eu já tenho acompanhado Muitas subidas E particularmente Muitas descidas Porque é tal coisa Da fama efêmera Da embalagem perdida Eu devo dizer A atitude dos meus Mais velhos Não era uma atitude De rejeição Ou de boicote Mas era Ponha-se no seu lugar Nós é que somos os bons Era um bocadinho isso Era Mas na realidade Mas como também O aparecimento Dos novos Lhes dava jeito Particularmente Para fazerem aquilo Que eles já não gostavam De fazer A coisa foi Se equilibrando Mas Não posso dizer Que era Recebido De braços abertos Porque não é hoje Não foi ontem E não será anteontem E a própria lei da natureza Revela isso Basta ver Qualquer episódio Da selva Do National Geographic E ver que Há uma altura Em que o leão Que está rodeado De leuas O velho leão Vai ser Vai ser Provocado Vai ter um challenger De um outro leão Mais novo E depois vão andar Os dois à agulha E normalmente O mais velho perde E vai embora E a vida continua Portanto Eu penso que Ao contrário disso É bem melhor Aquilo que eu faço E faço isto Garanto que é assim Gosto de estar Com os mais novos E gosto Sobretudo Que eles percebam Que é muito fácil Estabelecer-se O sistema de vasos comunicantes Quer dizer Eu tenho A minha idade A minha experiência O meu conhecimento Eles têm a idade deles A inexperiência E o conhecimento Mas trazem sempre Qualquer coisa Que é provocatório É inovador Mesmo que não preste Mas é importante É que isso seja Transmitido E depois com o balanço Entre quem sabe Mais e tem mais anos E não tem aquela postura Não, isso não se pode fazer É preciso tentar ouvir Os mais novos Para ir Se calhar pode-se fazer É uma coisa engraçada Olha que estupidez Eu já vou Só um minuto Olha, é uma televisão É uma televisão Não me largo Não me largo Mas eu já vou desligar Mas curiosamente A RTP Memória Onde eu trabalho Está na mesma sala E está ligada Até em termos de esfias Com a RTP Inovação Acho que é Muito Mas muito bom O que acontece Porque Eu estou ali Com uma rapaziada Muito nova Tecnicamente São todos melhores que eu É óbvio Porque Quer dizer Mexem nos teclados Como mais ninguém Não é? Teclados É tudo digital Quer dizer Trabalham Do seu ponto de vista Tecnológico De uma forma espantosa Mas Quem está ao lado A realizar Sou eu Quer dizer Eles são As minhas mãos Mas eu faço Mais do que isso Não os deixo ser Só as minhas mãos Eu faço com que eles Vão percebendo Porquê que eu quero assim E porquê que deve ser assim Eu estive a editar Na passada semana Com uma menina Maria Uma Maria Uma para o celular Estagiária também Estágio profissional Desse tamanho Com os oculinhos Tem para aí 20 anos Ou coisa assim Bem mexe naquilo Muito melhor Até do que outros editores Com quem eu tenho trabalhado E que são mais antigos Mexe naquilo Espantosamente bem Mas como estávamos A montar coisas Que ela nem fazia A ideia do que era E para ela perceber A razão do conteúdo Eu ia-lhe contando A história de tudo E em determinada altura Estávamos a editar Uma coisa Ela disse Oh, oh, oh Júlio Se nós prolongássemos Este plano Porque depois aparece ali O não sei quantos E ainda há ali Um bocadinho de música Eu disse Boa ideia Põe-me Ela ficou Super satisfeita E na sexta-feira Como eu não fui Porque tinha já os ensaios Ela telefonou Se calhar era a mesma Aliás é a produtora A perguntar A que horas é que vem A Maria está aqui À sua espera Para trabalhar consigo Portanto Eu penso que Se nós fizermos isso Vocês também entram Com muita facilidade Eu diria E vou aqui reproduzir Uma frase célebre Do Winston Churchill Ele era Parlamentar Como sabem Do Partido Conservador E era o líder Da bancada Conservadora E já virou O Parlamento Inglês Estão à frente Uns dos outros E um jovem Que tinha vindo Da JC deles Do Partido Conservador Aqueles rapazes E raparigas Que vão subir na vida Sem nunca terem feito nada A não ser Estarem colados Aos partidos Estava ao lado dele Era a primeira vez Que estava no Parlamento E diz ao Churchill Qualquer coisa assim Oh Sir Ali à frente Estão os nossos inimigos E ele diz Não, não Você está enganado Ali à frente Estão os nossos adversários Atrás de mim É que estão os meus inimigos Portanto O que eu quero dizer Com isto é o seguinte É que Não são os mais velhos Que podem ser Os vossos inimigos Eu creio que Muitas vezes E por aquilo Que às vezes Ouço em casa Às vezes São os colegas do lado É que são os verdadeiros inimigos Portanto Se calhar a concorrência É muito mais feroz Entre Dois ou três Ou uma dúzia de candidatos Todos da mesma idade De que Com uma locutora Ou uma apresentadora Já com muito tempo De carreira Ou Ou então O Júlio Giro Eu jogo no outro campeonato Nem entro nisso Mas Ou outras pessoas mais velhas Estejam descansados Que não vai ser por isso A concorrência entre vocês É que tem que ser muito leal E eu desejo que seja Mais alguma questão? Ah O microfone Entretanto Está ali Tão, tão, tão Este momento tem que faltar Entre o luz e o musical Bom dia Eu não sei bem Como é que posso fazer Esta pergunta Mas Há bocado Falou de Formatos de programas Que vêm do estrangeiro E Da televisão portuguesa E alguns diretores Da televisão portuguesa Não aceitarem Ideias de De guiões Ou Criações portuguesas Mas não E falou também Da qualidade Versus a quantidade Não acha que Os formatos De programas de talentos Como o The Voice Ou o Fator X Ou Programas desse género Possam trazer Qualidade E quantidade Para a televisão portuguesa Falando nos talentos Que se podem encontrar Neste país Os programas Não trazem Sabe porquê? Porque já está tudo inventado Shows de talentos Existem Muito antes De eu ter nascido Em qualquer parte Do mundo Eu Conheço bem A cultura francesa E Algumas Grandes cantoras Daquelas Que pertencem À minha geração Nasceram em Concursos de talentos Em França Concursos de talentos Houve sempre Havia um programa Que se chamava Os Companheiros da Alegria De um grande radialista Chamado Igreja Esqueiro Que eu ouvia em casa Na rádio Com o meu pai Era o meu pai Que queria ouvir Eu era pequenino A ouvir E havia um concurso Uma nota de 500 Não se pode deitar fora O que era? Era gente que ia Cantar Apresentavam-se E o que ganhava Ganhava 500 escudos Portanto ganhava 2,5 euros E tinha uma cantiga Uma nota de 500 Não se pode deitar fora Portanto A essência Já lá está O que é que Esses novos Formatos podem trazer Estão só a trazer a forma Não trazem conteúdo O conteúdo já lá está Fazer um concurso De talentos É o que há mais Aliás E quiz shows O chamado quiz show Que é de perguntas e respostas Aliás até há um filme notável Não sei se terão visto Um filme americano De há uns anos atrás Chamado a quiz show E com as podridões E as corrupções Por trás dos quiz shows Americanos É evidente Não é aí que está A inovação Se disser que A circunstância De nós vermos Uma cenografia Extraordinária Com uma iluminação Fantástica Com Ecrãs de LEDs Não sei o quê A nossa rapaziada Conhece isso tudo E não é isso Que é o suficiente Para comprar um formato Isso aliás Basta ver Porque é uma tendência Natural Quando nós agora Vemos o festival Da Eurovisão Tecnologicamente Vemos coisas Absolutamente extraordinárias Sob o ponto de vista técnico O que é importante É que as ideias Acompanhem a tecnologia Ou se quiser Ainda ser mais rigoroso Que a tecnologia Apoie as ideias Dê forma às ideias É muito mais interessante Ter um quiz show Todo eletrónico Do que ter Os concursos Que fazia o Arturo Agostinho Onde dá lá Tira lá o cartão Com a pergunta E a pessoa tirava o cartão E depois A colega apresentadora Agis Escrevia Num painel Três pontos Certo? Pronto Isso tudo Pode ser substituído E deve ser substituído Porque é mais rápido É mais bonito É mais eficaz Tem mais a ver Com o nosso tempo E não podemos parar o tempo Agora O essencial Aquilo que eu posso chamar O conteúdo essencial Existem todas as coisas O John Ford Que foi um dos maiores realizadores De Westerns Dizia uma coisa com muita graça Eu realizei sempre o mesmo filme Quer dizer Porque o Western é um género E quiz show é um género E concurso de talentos É um género Aquilo que eles trazem de novo Ou é porque a cadeira rodou Ou é porque fez uma equipa Ou é porque não sei o quê São gimmicks Aquilo que eu posso chamar Gimmicks Nos Estados Unidos Chamam-me gimmicks São truquezinhos Não chega para comprar um formato Acho eu Porque o químico da tal Cornélia Era a vaquinha A vaquinha falava Dava pontuações Também tinha um júri Era a mesma coisa E isto tem 50 anos 40 tal anos Foi inventado cá em Portugal Imensos O primeiro concurso Chamava-se Quem sabe sabe E era a mesma coisa Fazer perguntas Eu às vezes ao jantar Vejo o concurso da televisão Tem muito mais graça Podem contratar as pessoas Que estão em casa Ou até Ou porque através da net O próprio concorrente entra Pronto São os meios São os meios Mas são os meios E as técnicas Que devem ser utilizados Sem dúvida nenhuma É mais interessante Não é? É mais interessante A Olga Maria Toscano Que é a produtora Lá do programa Estar-me a telefonar E eu quis E ela sabia já Que eu agora não posso falar Não é? Se não houvesse esta coisa Eu tinha que pedir Posso ir ali à secretaria Fazer uma chamada telefónica E pronto Os tempos são outros Isso aí tudo bem Mas as ideias Meu amor Não têm idade As ideias Não têm idade Esta é a minha ideia E a ideia até De que coisas que eu fiz Agora Refeitas Do ponto de vista tecnológico Iam ser muito giras E como eu sei Como se faz E portanto A tal A tal coisa Que eu fiz da vida Foi tentar acompanhar O tempo Para saber como se faz Mesmo que faça A uma velocidade Dez vezes superior À velocidade De uma Maria Qualquer com 20 anos Mas não é isso que é importante Alguém há de saber fazer isso Mas as ideias Estão primeiro Aliás Devo dizer que no curso De realização de cinema Na UCLA O TED Post Disse uma coisa fantástica Logo a abrir Atenção First The script First Primeiro O guião O que está primeiro É o guião Depois de estar alguma coisa Escrita num papel É que tudo começa Escrita num papel Qualquer um de vocês Pode ter uma ideia Depois tem que haver Gente que seja capaz De a produzir Não tem que ser Obrigatoriamente O autor Na circunstância Eu acumulo Porque como sei Como é que se faz Escrevo E depois Executo Ou peço para executar Ou trabalho em equipa Para que as coisas se executem Como eu pensei Mas não é obrigatório Alguém pode ter Uma ideia fantástica No papel E depois tem que haver outros Que lhe dão forma São aqueles que Tecnologicamente Me deixam encantado Põe-me em cima Do ombro Dos miúdos São miúdos Para mim A ver-os trabalhar A uma velocidade Diabólica Tentar acompanhar Diz-se onde é que nós vamos Ah não Já vamos Cair Ando lá um pouquinho Mais para trás Que é para ver se está tudo bem Mas isso é técnica Isso é técnica As ideias Têm séculos As ideias têm séculos E são sempre novas Se forem renovadas E adaptadas Daí é que não vale a pena Um concurso Chamar-se The Voice Ou Got Talent Ou seja o que for Ou o Fator X O Fator X O que é que aquele senhor Enriqueceu Arranjou um nome Fator X Este tipo tem Fator X Eu por acaso Penso que tenho Fator Z Porque já estou no fim Do abse de área Mas pronto Quer dizer Tenho Fator Z Falo com as pessoas E aquele tem Fator E ele É multimilionário Porque inventou uma coisa E ainda por cima Registam Registam-se os direitos Aquelas coisas E tudo o que for parecido Com aquilo Ele diz que é dele Não é Há imensos concursos De talentos Ao longo Da história Da televisão E da rádio E até mesmo antes Da história Da televisão E da rádio Só ao vivo A Sara Bernard É uma grande cantora Você não vos diz nada Que quase a mim Não me diz nada Vendia flores E tal Numa Numa florista E concorreu A um concurso Local Para cantar Umas cantiguinhas E passou a ser Uma grande vedeta Em França Portanto Nessa altura Nem rádio Nem televisão Existiam Portanto A essência É a ideia O microfone Aqui para baixo Por favor Podem ir descendo Bom dia A minha questão Era sobre o que é Que ainda lhe falta fazer Aquilo que ainda lhe falta ser O que é que me falta fazer A mãe da sua conversa Disse que as pessoas Têm que pensar um bocadinho Naquilo que são Mas no que lhes falta fazer E a si O que é que lhe falta fazer A mim o que é que me falta fazer Exatamente Olha Se eu conseguisse resolver isso É o problema Que eu tenho comigo E deve ser a única resposta Digamos Pouco conclusiva Que eu lhe vou dar Mas vou pensar em voz alta Não é propriamente um programa Não é propriamente Uma ida para a rádio E fazer uma coisa inovadora Tenho Sou agora Tenho Em casa Inúmeros dossiês Com ideias Mas ideias não é Uma linha Uma coisa escrita Uma sinopse O desenvolvimento da produção Para aí fora De inúmeras coisas Que apresentei na televisão Que ficaram pelo caminho Creio que Nem nunca terão sido lidas A maior parte Mas devo dizer Que não tenho vontade De as mostrar E a razão é muito simples Porque não tenho Tempo de vida Para as fazer Porque são dossiês E eleger uma coisa Em termos Profissionais De televisão Bastar-me Nesta altura Para já é um bocado difícil Libertar-me E não quer Do inesquecível Porque o programa faz Seis anos Em março Eu nunca fiz nenhum programa Seis anos seguidos Vai fazer A sua edição Número 250 Dentro de uma semana Ou duas E é o programa Número 1 Do canal Está sempre Em primeiro lugar No canal E portanto Quer dizer É um programa Que provavelmente Eu quero levar Até ao fim Da carreira No sentido Que como é um programa Que faz o balanço Da vida de pessoas E infelizmente Isso já tem acontecido Até já morreram Algumas pessoas Que eu entrevistei Vão buscar O inesquecível Pronto Morreu Não sei quantos Está ali o inesquecível De Julio Zido Que é o último documento Eu sou uma espécie Torre do Tombo E portanto Eles têm aquilo ali Portanto Este programa Dar-me-á prazer Fazer Porque há sempre Gente Mais gente Para eu Biografar Não é bem biografar Em conversa Aquilo que me falta fazer É tranquilamente Não fazer a barba E fazer um programa De rádio Todas as semanas Com Música Que eu gostaria De utilizar A partir dos meus 23 mil discos De vinil Que tenho em casa Para além De uns 10 mil CDs Portanto Quer dizer Fazia um programa De rádio Com a seleção Da minha geração Não era a minha seleção A seleção Da minha geração Era coisa Para durar Uma eternidade Há um senhor Em Inglaterra Chamado Brian Matches Que trabalha Na BBC Na BBC 2 Todos os sábados de manhã Das 9 E a um sábado de manhã Qualquer Ir fazer um programa De rádio Utilizando aqueles Aqueles discos Que eu tenho E o programa De rádio Até já tem nome E tudo Chamar-se-ia Vinilidades Não são Vinalidades Mas vinilidades Coisa a partir Do vinil Tanto mais Que é tão engraçado Verificar Eu nunca quis Desfazer-me Dos meus vinils Foram roubados Muitos É evidente A rádio e tal Mas Tenho lá Os meus 23 mil E o facto é Que nesta altura O vinil Está a voltar Isto dá Para nós pensarmos Em muita coisa Dá para pensarmos Como o mundo Dá a voltar Hoje em dia Também acontece Que A minha filha Mariana Recebeu No dia dos anos De um amigo Um disco de vinil E veio ter que me ensinar Papá Não se importa Me ensinar Como é que trabalha O seu leitor de discos O meu leitor de discos Era o gira de discos Portanto Não é um leitor de discos É uma gira de discos Então eu estive A ensinar À minha filha Que sempre que estou em pânico Com o computador Uma coisa de alguém Mariana Vem cá Que é para ela Me resolver Um problema Que eu não sou capaz De fazer Estive eu Com grande orgulho A ensiná-la A pôr O braço do gira de discos Em cima Da primeira espira Do disco Portanto Que conclusão Tudo isto dá voltas E eu acho Que era muito interessante Eu terminar A minha carreira Só com discos de vinil A contar histórias Às pessoas Que eu gostou A contar a vocês Não me apetece Fazer assim Muito mais nada Nada de especial Se me perguntasse Queria fazer uma entrevista Queria Gostava de entrevistar Duas pessoas Um já Um já não é Mas continuava A gostar de falar Com ele E o outro Continua a ser Vou dizer Gostava de entrevistar O Papa Francisco Durante 5 minutos Se o senhor me desse 5 minutos Gostava de conversar com ele Quer dizer Porque acho que É uma figura tão forte Na vida mundial Que não iria ter tempo De lhe perguntar Muitas coisas E particularmente Não iria Tirar dele Aquilo que ele não quisesse dar É evidente Mas gostava E gostava de conversar Com o Barack Obama Particularmente agora Porque eu gostava muito Saber o que é que ele está a pensar Disto tudo que está a acontecer De resto Ao nível de artistas internacionais Desde a Julia Roberts Ou Robert De Niro Ou Sei lá Richard Gere E todos e todos e todos Intervesti mais de 500 até agora Artistas Internacionais de cinema O Paul McCartney Na área da música Sei lá As bandas todas Portanto Esses Se vier mais algum Tenho muito gosto A entrevistar Mas não é por aí Penso que assim Desses Talvez Talvez Eu não o entrevistei ainda O Al Pacino Talvez fosse O resto Entrevistei-os todos E portanto Nesta altura Não há aquela vontade De fazer uma coisa Para dar nas vistas É fazer uma coisa Como serviço Então tomem lá Como memória Guardem isto Como memória E faço isto Sentadinho Tranquilo Saindo só uma vez Por semana Não é de casa Saindo das coisas Que eu gosto de fazer Os meus aviões Os meus livros Ir mais vezes Ao cinema Levar as minhas filhas À escola E tal Isto é um projeto Que me falta concretizar Porque É um bocado complicado Eu conseguir Conciliar isto tudo Estou a falar convosco Isto está a televisão A dar um bocado Da orelha já Vamos então Terminar Resta-me agradecer Ao Júlio A sua amabilidade Vejam o cartaz Da semana Das profissões Desfrutem Das várias conferências Um bom dia a todos Aplausos Aplausos